Te espero depois de amanhã. Agora você é Jornal da Globo na Copa. Sempre aqui. Então tá. Muito obrigada. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Hora 1 e a seguir tem Conversa Com Bial. Uma boa noite pra você. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho